Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje temos uma estreia, uma novidade aqui no canal, o pessoal da Tática Didática vai fazer parte aqui semanalmente para a gente entender melhor esse Santos de uma forma mais tática e hoje já para essa estreia, falando de outra estreia, que foi a do Fernando Diniz no Santos e já estreou com uma vitória, então seja bem-vindo Matheus e se já quiser emendar também falando dessa expectativa do Fernando Diniz, fique à vontade. Primeiramente agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa estreia do Tática, vocês podem ver lá o canal depois que tem muita coisa tática, muita coisa interessante, mas Dinizismo 1 começou o melhor impossível, o Santos que vinha de 6 jogos com um time titular, sem poupar ninguém em 15 dias, depois de um desgaste emocional muito grande, depois quase o maior vexame da história do clube, o começo de trabalho quase eliminado na Libertadores, um dia de treinamento, diga-se de passagem, mas o Santos já fez uma grande melhora dos jogos anteriores para esse jogo em específico, não tem como dizer que muito é por culpa do Diniz, porque enfim, ele teve só um dia de treinamento, mas como o João Paulo mesmo falou pós-jogo, a jogada do gol saiu de uma jogada treinada por ele, que é muito interessante se falar, e o time do Santos foi muito diferente dos jogos anteriores, acredito que seja um time que não vá jogar dessa forma com o Diniz, foi um time mais reativo nesse jogo contra o Boca, ficou 41% do tempo com a posse de bola, mas é muito melhor 41% com a posse de bola do que fez 68% que teve contra o Boca no segundo tempo e não conseguia agredir em absolutamente nada, então eu achei que foi uma estreia boa, principalmente pela competitividade do time, que era o que vinha faltando ultimamente. Isso que você falou, de não ficar tanto com a posse de bola, não é de fato uma característica do Diniz, e principalmente também quando anunciou o Fernando Diniz no Santos, um dos grandes medos da torcida é exatamente isso, que no São Paulo era um time que tomava bastante gol, principalmente como sai jogando com zagueiros, com o próprio goleiro, errava e acabava facilitando a vida do adversário. No Santos também, se a gente for olhar até mesmo o jogo contra o Boca, teve um erro do Marinho de passe que acaba dando contra-ataque para o Boca, e o Boca acabou fazendo o segundo gol lá na Argentina. Então isso também, infelizmente, é uma característica que meio que também vai se chocar com o Fernando Diniz, mas o começo dele no São Paulo, até porque o São Paulo precisava de resultados para se classificar para libertadores, enfim, ele precisou organizar primeiro o setor defensivo, aí depois ele foi se soltando e foi com um time com a característica dele, que é a questão de posse de bola, ser um time mais agressivo. Como que você acha que o Fernando Diniz, com essas peças que nós temos hoje, um time bastante jovem, pode utilizar essa característica dele, junto com a característica dos jogadores do Santos? Eu acho que a palavra principal com o Fernando Diniz é paciência, porque com ele é um viés muito fanista, é amo ou odeio, paciência com o Diniz. Ou você gosta muito dele, ou você odeia esse estilo de toquezinho, que muitas vezes as pessoas até turcam, mas eu acho que com o elenco que o Santos tem hoje em dia, principalmente sem o Sandri, sem o Jobson, sem o Carlos Sanches, depois a saída do Pituca, até a saída do Soteudo, que é um jogador muito técnico e tem um passe como uma das suas valências também, vai ser difícil impor esse estilo de jogo propositivo, com posse de bola, com o Vinícius Balheiro e Alisson no meio de campo, por exemplo. Eu já acho um pouco difícil, porque são dois jogadores de mais marcação do que qualidade no passe. Mas, por exemplo, se ele jogar com um, ele jogou com o Luan no São Paulo, e o Luan não é um jogador de muita qualidade no passe, é mais marcador. E o outro for, por exemplo, o Gemota, o Jobson, quando voltar, o Carlos Sanches, que está voltando agora, vai ser um pouco melhor. O Diniz, que ele tem uma saída de bola sustentada, ou seja, é um pouco diferente da que o Olan vinha fazendo, que a saída do Olan, os jogadores ficavam um pouco mais espaçados no campo, ou muito aberto na lateral, dando amplitude, fazendo uma espécie de losango. E com o Diniz, os jogadores ficam mais próximos, é um toque de bola mais curto, que muitas vezes gera o erro. E se errar no terço final do campo do time adversário, fatalmente vai levar o gol. E tem outro porém no time do Santos, que o João Paulo não é um goleiro que joga muito bem com os pés. Graças a Deus, com as mãos, ele resolve e resolve bastante, mas com os pés, ele tem que ainda aprender muito. Eu acho que vai aprender muito, já estava melhorando com o Olan. Agora tem um ponto fundamental, que é a zaga do Santos. Tanto o Luan Pérez, e principalmente o Kaique Fernandes, aliás, um adendo, que jogo que o Kaique Fernandes fez ontem, tanto o Luan Pérez quanto o Kaique Fernandes são muito bons, com a bola nos pés. São passadores muito bons. Felipe Jonathan Iden, é um jogador com bom passe, por mais que, por vezes, defensivamente, na reposição defensiva, não seja tão bom. Mas agora o Pará, por exemplo, na lateral direita, já deixa um pouco a desejar. Eu acho que ele vai ter que adaptar muitos jogadores. Uma adaptação que o Marcelo Fernandes fez, que eu acho que é viável para o Diniz, foi o Jean Mota de primeiro volante, vindo pegar essa bola na saída de bola e tentar um passe mais longo, um passe mais em profundidade. Mas, finalizando, eu acho que o Diniz se adaptar, se o Guia reforça os pontuais, principalmente pela dupla de zaga, e também se o meio de campo do Santos voltar, e vamos só ser para o Sandro e voltar o mais rápido possível, porque eu acho que o Sandro se encaixaria perfeitamente com o Diniz. Eu acho que tem tudo para dar certo. É um treinador que gosta muito de usar a base, e o base Santos atualmente é quase um pleonazio. A gente saiu, né, os bastidores do Santos, da Santos TV, a gente observou mesmo, além dessa energia toda que o Diniz tem, ele é também um treinador que gosta de dar uma atenção mais para os meninos da base. Tanto é que nos últimos trabalhos que ele teve no São Paulo, o próprio Brenner, que fez muito sucesso no São Paulo também, que trabalhou com ele no Fluminense, daí ele levou para o São Paulo novamente. O próprio Caio Henrique, que a torcida do Santos conhece de perto, e isso que você falou também de adaptação, a gente também pode considerar em olhar a característica do jogador, e às vezes até deslocar de uma posição para outra. O Felipe Jonathan, ele já chegou a jogar ali no meio campo algumas vezes, tanto no Santos como no Ceará também. Não sei se seria uma alternativa, né? Ele é muito mais ala do que defensivamente ele deixa um pouco a desejar. Então pode ser também que ele faça esse tipo de adaptações, mas também, obviamente, precisa de um respaldo da diretoria do Santos, porque hoje o nosso lateral esquerdo é o Felipe Jonathan. Então também não dá para levar ele para outro lado do campo, porque senão o Santos teria problemas, ou ele teria que colocar outro atleta lá na lateral esquerda. Mas fazendo agora, entrando para esse jogo contra o Boca, tivemos a mesma escalação contra o São Bento e a mesma escalação contra o Boca. Tudo bem que o Santos estava jogando com uma pressão gigantesca, no domingo contra o São Bento, por questão de poder ser rebaixado, mas depois jogou contra o Boca Juniors. Você sentiu alguma diferença? Tivemos apenas um dia de treino do Fernando Diniz, e o próprio João Paulo, como você lembrou aqui no começo, falou que a jogada foi de um treino do Fernando Diniz, começando pelo Kaique, que começou a jogada, foi de pé em pé, até chegar no Felipe Jonathan, que usou a técnica para conseguir fazer o gol. Você sentiu a forma de postura, ou a forma como o Santos estava postado dentro de campo, para um jogo ou para o outro? Sentiu uma diferença, digamos assim, de Marcelo Fernandes para Fernando Diniz? Eu acredito que essa diferença foi mais no aspecto anímico, e mais no aspecto de competitividade. O Santos foi extremamente competitivo contra o Boca Juniors, e isso me chamou muita atenção. Mas, praticamente, eu vi algumas diferenças, principalmente na organização defensiva, o Santos jogou praticamente o jogo todo com duas linhas de quatro, e o Caio Jorge, o Pirani, mais à frente, com o Lucas Braga fechando com o Felipe Jonathan, e o, eu ia falar Marinho, o Ângelo fechando com o Pará, então fechavam duas linhas de quatro, quatro na frente, e só dois aqui tentando correr atrás da bola, em minhas médias, para jogar no contra-ataque. Esse time de Santos foi extremamente reativo nesse jogo, até me chamou muita atenção. Desculpa te interromper, mas não teve tantos sufocos defensivos, digamos assim. Então, eu acho que essa forma também como o Santos atacava no 4-3-3 e defendia de uma forma diferente, mas que estava dando certo. A gente sentia uma tranquilidade maior, tanto para defender, e até mesmo para criar espaços quando tinha a bola, principalmente contra-ataque, enfim. Então, eu acho que acabou dando certo a forma como o Santos jogou defensivamente. Pode continuar. Não, com toda certeza. E eu acredito que esse talvez tenha sido o maior ponto do Diniz na partida. Foi extremamente estrategista. Porque no jogo de ido, o que aconteceu? O Santos ficou com um time pseudo-propositivo, trocava posse de bola completamente inútil, absolutamente sem progredir, sem oferecer riscos para o Boca. Deixou o Boca jogar como ele se sente confortável, que é sendo um time reativo, que é tentando aproveitar a profundidade dos dois alas, do Vidia e do Pavon, e a inteligência de posição do Tevez, que foi muito bem na primeira partida. E, consequentemente, o Santos trocava essa posse de bola, deixava o Boca no estilo que ele gosta, e trocava mal a posse de bola. Então, dava a posse de bola facilidade para o Boca, principalmente porque o time do Santos tem umas linhas muito espaçadas da zaga para o meio de campo. O time do Santos, falando o bruto aqui, não tinha meio de campo, eram 4-2-4 com linhas muito alongadas, tendo um quadrado que podia ter dois campos ali e não tinha ninguém no Santos. E aí foi muito fácil para o Boca Juniors a primeira partida. Eu me arrisco a dizer que o Santos, em nenhum momento, esteve perto de ganhar aquele jogo. Agora, nesse segundo jogo, o Diniz mudou completamente a costura da equipe, deu a bola para o Boca, joga aí com a bola, que vocês não estão acostumados a fazer isso, não é como vocês se sentem melhor. Vamos ficar aqui fechado. Organizou bem as linhas de defesa, nesse 4-4-2, e aproveitou a velocidade dos meninos. E isso foi inteligente, porque se o Santos estivesse propondo o jogo e estivesse com as linhas muito alongadas, ia ter um maior desgaste físico. O time do Santos, como eu falei anteriormente, fez seis jogos com o time considerado titular em 15 dias, sem poder poupar ninguém. Então, já tinha um desgaste muito físico. E, com isso, tirou a boca da zona de conforto dele e fez com que o time do Santos conseguisse agredir, de alguma forma. Não foi uma partida brilhante do Santos, longe disso. Mas não foi uma partida brilhante do Santos, longe disso. Mas foi muito eficiente. E o time do Santos, principalmente nessa organização defensiva, acho que teve dedo do Diniz. E na escolha de estratégia de jogo. Eu acho que foi aí que ele matou a partida, foi extremamente estrategista. E teve uma expulsão bizarra, ao meu modo de ver. A expulsão foi ridícula. A arbitragem, eu acho que foi muito confusa. O Santos também poderia ter ampliado o pênalti. Eu nem falo que teve toque do zagueiro. Ele praticamente jogou vôlei, não estava jogando futebol. Foi ridículo a arbitragem. Quase uma manchete ali. Não, é, exatamente. E colocou uma pilha desnecessária. Ele acabou errando o cartão. Era uma falta que o Caio Jorge tinha cometido. Ele deu o amarelo para o Lucas Braga. Aí virou confusão. Uma pilha totalmente desnecessária. Mas, mesmo assim, conseguimos vencer. E, principalmente, a questão da competitividade. E também da maturidade de muitos jogadores. Um dos jogadores que todo mundo estava comentando era a própria questão do Kaique também. O Kaique, na minha opinião, foi o jogador que mais estava tranquilo ali na partida. Só tem 17 anos. E jogou com qualidade. A gente falou do gol. Começou de um passe dele. Ele e o Lua Pérez são dois zagueiros que têm esse costume também de avançar um pouco a linha do meio campo. E isso eu acho que vai encaixar bem com a forma que o Diniz pensa o jogo. Porque é muito mais difícil. Você propôs uma ideia de jogo de toque quando o zagueiro é aquele zagueiro mais brucutu. Agora, quando o zagueiro tem mais aquela familiaridade com a bola, é muito mais fácil que até a mesma questão do Kaique e do Lua Pérez, que são dois jogadores que se encaixaram muito bem na defesa. Quando o Lucas Veríssimo saiu, todo mundo ficou com medo. Falou, tem que contratar zagueiro, tem que contratar zagueiro. E tivemos essa grata surpresa do Kaique. E outro jogador também que está numa ascensão, digamos assim, é o Lucas Braga. Ele que já vinha se destacando nos últimos jogos, até mesmo na última temporada, mas com a saída do Soteudo, que também foi outro jogador, que quando a gente perdeu a gente falou, putz, e agora? Tinha o Lucas Braga, mas a gente não tinha certeza se ele conseguiria se manter sozinho. Porque antes tinha jogos que jogavam o Lucas Braga e jogava o Soteudo até os dois juntos. E agora ele, tomando conta ali da vaga que era do Soteudo, está indo muito bem, está dando assistência, está sendo fundamental também com os gols. Acho que, se eu não me engano, ele é o artilheiro do Santos na temporada. E também ajuda muito defensivamente. Quando a gente fala de alguns erros do Felipe e Jonathan, a gente também tem que falar que, até mesmo no jogo da ida contra o Boca, o Felipe e Jonathan não foram muito bem, deixavam uma avenida, e quem voltava para ajudar nessa recomposição era o próprio Lucas Braga. Então, acho que ele está se tornando um jogador completo, não só da questão de ser atacante, de ter que fazer gols, mas também nessa questão defensiva. Então, eu acho que é um jogador que pode ser coringa para o Fernando Diniz em relação a isso. E uma pergunta que eu quero te fazer, que eu recebo muito aqui nos comentários, é em relação ao Ângelo. Quando voltar ao Marinho, você acha que tem espaço para o Ângelo jogar no meio campo, ou você acha que o Ângelo tem que se jogar mesmo na posição do Marinho, digamos assim, na esquerda, ou também na direita, na esquerda? Ou como você vê o Ângelo? Se dá para ter essa adaptação com a característica dele, e também com a forma que o Fernando Diniz gosta de jogar. O Fernando Diniz não é um cara que gosta de colocar jogadores mais defensivos no meio. Ele gosta de ir, vai sem medo. Então, não sei se encaixaria nessa proposta do Fernando Diniz. O que você acha sobre isso? Primeiramente, sobre o Lucas Braga, a torcida do Santos tem alguma noção de que ele fez um dos gols mais importantes da história do clube? Porque o gol que ele faz contra o São Bento, pelo menos para mim, eu já tinha rezado 20 terços até aquele momento da partida. que, então, eu concordo plenamente, ele vem se tornando um jogador muito importante para o Santos. Ele é, sim, o acheteiro do time na temporada. E eu falo muito disso, até quando o Soteudo poderia jogar, e eu sou fã do Soteudo, que o Lucas Braga faz essa recomposição defensiva muito bem. O time do Santos ganhava muito com o Soteudo e o Felipe Dionta na frente, mas o Soteudo e o Felipe Dionta atrás deixam um pouco a desejar. E quanto à questão do Ângelo, é vale destacar que o Fernando Diniz, ele teve praticamente todos os times que ele jogou, ele jogou com esquema diferente. No Fluminense, é um 4-3-3. No Atlético Paranaense, é um 3-4-3. São Paulo, é um 4-4-2, com dois jogadores abertos, Luciano e Brenner na frente. E eu acredito que o Ângelo dificilmente vai para o meio de campo. Porque, principalmente pelas características do Ângelo, que é um jogador de muito mais profundidade, é um jogador de muito mais amplitude, de um contra um, ainda está amadurecendo a questão do toque de bola. Algumas vezes ele tem tomadas de decisão um pouco ruins, ele prende um pouco demais a bola, mas normal, 16 anos, o cara está vestindo a camisa do Santos em jogos muito importantes, parte para cima em todas, tem uma grande personalidade. Mas dificilmente eu acho que ele vai para o meio de campo, eu acho que ele vai se tornar uma ótima opção, caso o Marinho ou o Lucas Braga não possam jogar, mas para substituir o Marinho ou o Lucas Braga. Mas eu acho que o Ângelo tem um futuro gigante. E se ele, um Diniz, ele pode até ser potencializado. É, a gente tem que estar sempre lembrando o óbvio, mas ele só tem 16 anos, né? Então, assim, com 16 anos, poucos jogadores conseguem jogar num time profissional, gol em Libertadores, que ele já tem também, né? É o atleta mais jovem a conseguir essa marca. Então é um jogador que... Eu senti as pessoas também falando muito dele ter sido fominha contra o Boca. Eu concordo em alguns momentos que ele deveria ter tomado decisões diferentes, mas eu acho que também é da questão da idade. O Fernando Diniz, até mesmo a televisão, a transmissão mostrava o Ângelo e depois jogava para o Fernando Diniz, ele balançando a cabeça, reclamando. Mas eu acho que é importante esses erros aparecerem, porque pode ser também corrigido pelo Fernando Diniz, né? Ele que é esse cara que abraça mais os jovens. E até mesmo com o Olan, ele vinha aprendendo bem em relação a isso. Então eu acho que é um desenvolvimento que vai acontecer naturalmente. O próprio Kaique já teve jogos que ele acabou falhando. O primeiro lance do Santos com o Tevez, ele poderia ter feito aquele gol logo no comecinho do primeiro tempo, poderia ter mudado a partida. Mas ainda bem que ele não conseguiu fazer o gol e depois o Kaique colocou o Tevez no bolso e fez uma grande partida. Então erros acontecem, mas eu acho que é importante ter um treinador como o Fernando Diniz que consiga pegar na mão e falar, olha, não é assim que faz, é assim que faz. E também ter um time mais organizado, né? Não ficar dependendo muito de Marinho, ficar dependendo de Lucas Braga. Eu acho que quando a gente joga coletivamente, obviamente que a individualidade é importante, mas quando você tem um coletivo importante, acaba reforçando o trabalho do treinador, né? Então eu acho que... Não sei se o Fernando Diniz terá vida longa no Santos, né? Como você falou, precisa ter paciência. E a torcida do Santos ultimamente não vem com tanta paciência assim. Mas vamos esperar para que essa semana sem jogos, o próximo jogo do Santos já é na altitude também pela Libertadores, o Santos consiga de uma certa forma aproveitar e treinar mais. Se com um treino já reverteu em um gol, a gente espera que toda essa semana esse trabalho possa ser melhor. Só para a gente finalizar aqui, você tem algum outro destaque, né? De Santos e Boca para fazer? Fique à vontade. Eu queria só pontuar que o Fernando Diniz, ele tem capacitação como psicólogo. Então eu acho que isso pode ser muito importante para o Santos. Principalmente pelo clima caótico que vem fora de campo, até melhorou com a chegada do Rueda, mas ainda assim não é o dos melhores. Isso pode ser muito bom, até porque o time do Santos, chovendo molhado, enfim, ser muito redundante, usa muito a base. E acho que dos 37 jogadores que o Santos usou no Paulistão, 28 foram da base, então daí você tira. E quanto ao jogo do Boca, acho que o destaque final que eu deixo é a questão da organização com e sem bola. que o time não precisou ter tanta com a bola em decorrência, de não ter que propor o jogo e, por exemplo, não ficar com a Mercedes, ter um espaço gigantesco no meio de campo. Isso já foi algo que aumentou a competitividade da equipe. E sem a bola, o time foi muito melhor do que nas partidas anteriores, até porque acho que tirou o peso do rebaixamento paulista, o Diniz consertou alguns detalhes defensivos. Acredito que ele vai fazer como você disse, que é primeiro acertar um posicionamento defensivo, porque no Brasil a cultura é completamente resultadista, para depois ele conseguir se soltar um pouco mais e colocar seu estilo de jogo na frente. Mas acho que tem muitas chances de dar certo e o Santos provavelmente foi o melhor nome que o mercado lhe trouxe, que estava livre no mercado. Eu concordo também que era um dos nomes que mais me agradava, que o Santos pudesse fechar. E vamos torcer para que ele tenha um bom tempo de trabalho aqui no Santos. O Campeonato Brasileiro também é complicado, é bem longo, por isso que é importante também esse período de treino. Libertadores pode ser mata-mata se o Santos se classificar. E também tem Copa do Brasil. Então, várias competições para a gente falar aqui. Toda sexta-feira teremos aqui o Papo Tático para a gente falar sobre Santos. Muito obrigada. Deixo mais uma vez o convite. Vou deixar o link aqui na descrição também, do canal Tática Didática. No Twitter também tem... Qual é o user no Twitter? Tática Didática também. Arroba Tática Didática. Fácil de encontrar. Sigam lá os meninos, que eles mandam muito bem sobre futebol. Não só sobre Santos, mas também de todos os outros clubes também que estão sempre comentando. É sempre bom a gente aprender mais. Obrigada, Matheus, pela presença aqui. A gente se vê na próxima semana. Grande abraço. Obrigado. Um abraço.